Música Cadê Léo? Léo? Não falei? Não falei? Porra! Coloca lá, Léo! Coloca lá no meio, Léo! Não tem mais pra ser devolgado, Léo! Pô, pô! Isso é isso! Já deu muito, Tietchan! Já deu muito, Tietchan! Tietchan, vamos parar agora! Tietchan! Tietchan para dar torre! Eu passei o final aqui! Não passei! Então, agora eu vou jogar! O... Ah, é isso! Agora eu tô jogando! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.